Não... 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 Senhor... Ah, eu... Por que tremer com uma raiva que nem mesmo existe? Era uma guerra espiritual Havia poucos de nós Já se sentiu como se você fosse mais de uma pessoa ao mesmo tempo Mas e se... Você pegasse este sentimento E trocasse o achar por ter certeza AAAAAAAA 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 It's over, where is our love? Love is over Trust me and don't worry, I promise that It's over, where is our love? Love is over It's over, where is our love? Love is over Two thousand years have passed and yet I can't forget Let's see